Música Música Nada vive eternamente Tudo na vida é ilusão Eu sabia que mais cedo ou mais tarde Chegaria o dia da separação Não, não foi surpresa para mim Porque tudo na vida tem fim Eu esterei com recidização O que sentiam da separação Vai, meu amor, segue o seu vestido que eu Deixe, meu Deus Deixe, meu Deus Vai, meu amor, segue o seu vestido que eu Deixe, meu Deus Deixe, meu Deus Nada vive eternamente Tudo na vida é ilusão Eu sabia que mais cedo ou mais tarde Chegaria o dia da separação Pãe, água surpresa para mim Pãe, água surpresa para mim Deixe, meu Deus Deixe, meu Deus Vai, meu amor, segue o seu vestido que eu Deixe, meu Deus Deixe, meu Deus Deixe, meu Deus Deixe, meu Deus Tchau, tchau.